Bíblia aberta, cartilha de oração, Jeremias, capítulo 13, versículo 1, o Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo, isto é, um calção novo e vestir roupa de baixo. Na época não se usava cueca, então roupa de baixo e usava-se calção. Credo, padre, a gente está na Bíblia, pelo amor de Deus, para de puritanismo. O Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo, isto é, um calção novo e vesti-lo. Mas disse que eu não o lavasse antes. Eu fiz o que o Senhor mandou, comprei o calção e vesti. Aí, o Senhor falou comigo outra vez, Ele disse, vá até o rio Eufrates, esconda o calção num buraco na rocha. Calma, filho. Aí o Senhor falou comigo outra vez, Ele disse, vá até o Eufrates, esconda o calção num buraco na rocha. Eu fui, escondi perto do rio Eufrates, como o Senhor havia mandado. Algum tempo depois, o Senhor me disse que voltasse ao rio e apanhasse o calção que Ele me havia mandado esconder ali. Voltei lá, procurei e achei o lugar onde o havia escondido. Mas o calção tinha apodrecido e não prestava mais. Então, o Senhor me falou de novo. Ele disse, É assim, padre, não entendi essa história do calção. Calma, agora vem a explicação. É assim que eu vou destruir o orgulho do povo de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Esse povo mau não quer ouvir o que eu digo e sempre foi teimoso. Eles adoram e seguem outros deuses. Por isso, vão ficar como esta roupa que não presta mais para nada. Vão ficar com esta roupa que não presta mais para nada. E assim como o calção fica bem justo na cintura, eu gostaria que todo o povo de Israel e de Judá ficasse bem perto de mim. Eu queria que eles fossem o meu povo para darem louvor e glória ao meu nome. Mas eles não quiseram me obedecer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Padre, vamos tentar entender? Vamos tentar entender? Vamos fazer uma pequena ideia. Qual peça é mais íntima do que um calção? Padre, então está falando de shortão? Sim, está falando de shortão, cuecão de Jeremias. Mas padre, o que se quer dizer isso? Veja, está falando da aliança. Eles usavam linho. Qual é o linho? Quem usava linho é um sacerdote também, mas como roupa. Portanto, quando apodrece, é porque a aliança apodreceu. Apodreceu por quê? Porque o povo não levou a sério. Enterrou a aliança. Ah, comecei a entender, padre. Sim. O que Jeremias, que é muito prático, nós vamos ver segunda-feira no jarro. É como se pegasse a fé, pegasse o plano de Deus, e isso se atualiza, viu gente? Enterrar-se num buraco. Se esquece do que Deus prometeu. Não se cumpre mais a palavra de Deus. Então, várias vezes, você já percebeu como Deus, por Jeremias, pede que se resgate a aliança. E nesse gesto do calção, no calção íntimo, é para mostrar, porque o povo enterrou, enterrou no barro, olha a palavra, aliança, os preceitos, a observância de Deus, a aliança apodreceu. Não para Deus, mas para o povo. E o que era aliança se tornou imprestável. Isso se vale para mim e para você. Enterre. E você vai ver como o próprio barro é corrosivo. Como a não observância da lei nos corrói, nos apodrece. Mas tem mais. Porque enterraram, a roupa não presta, e a aliança apodreceu nos vossos corações. E olha o desejo de Deus. Volta a dizer, você percebe que em Jeremias, o calção íntimo, a cueca, o calção, gente, não fique escandalizado. Não é algo íntimo que peca a nossa intimidade maior. É, as nossas partes mais íntimas. Olha o que Deus diz. Como eu queria. Que assim como esse calção fica justo na cintura, próximo. Como eu gostaria que todo Israel ficasse perto de mim. Olha como Deus fala tão simples. Por incrível que pareça o calção, a mulher usa a lingerie, não fica perto dos rins. Quantas vezes Deus fala que quer que o tenhamos nos rins, o tenhamos no coração, na alma. É, que Deus esteja perto de mim e de você. Nas nossas entranhas, nas nossas intimidades. Mas o povo não o quis obedecer. Senhor, que nós tenhamos coragem. Hoje nós falávamos, é no início. Renova-me. Que a embriaguez agula. As preocupações do mundo não nos faça enterrar a tua palavra. Apodrecer os teus mandamentos. É preciso obedecer a Deus. Que nós não sejamos esse povo rebelde. Que não sejamos teimosos. De coração obstinados. Pensemos isso. E amanhã começa o advento. Segunda-feira nós vamos continuar sobre a jarra, o barro. Mas é segunda.